A oração é a arma na qual nós podemos alcançar muitas graças de Deus. Mas a oração também rezada com fé, uma oração quando pedimos a intercessão de um grande santo da igreja, na qual eu quero apresentar para você, nessa novena, a história dele e a sua intercessão, na minha e na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Eu me chamo Irmão Tarcísio Maria e estou junto com você hoje, rezando o primeiro dia da novena ao Padre Pio. Isso mesmo, talvez você tenha já ouvido esse nome em algum vídeo, em alguma coisa, ou os irmãos rezando, falando da intercessão do Padre Pio, mas nunca ouviu a história, não sabe quem ele é, não sabe onde ele nasceu. Eu quero trazer para você, nessa novena, a história do Padre Pio. Milagres que estão envolvidos com o seu nome, fatos extraordinários em estar em dois lugares ao mesmo tempo, coisa que a igreja explica como uma bilocação. É algo impressionante a história deste santo. Mas antes disso, eu já quero pedir que você compartilhe este vídeo e chame mais pessoas para rezar conosco a novena ao Padre Pio. Você vai enviar este link e você vai dizer, vem rezar comigo a novena do Padre Pio. Padre Pio tem graças especiais para mim e para você, através desta oração. Antes disso, nós vamos rezar a oração desta novena. Eu vou falar para você um pouquinho da história deste santo. E aí você vai se impressionar, para que amanhã, cada vez mais, a cada dia da novena, nós possamos aprender mais a história deste santo e aurir forças pela intercessão dele, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Por isso, nós vamos rezar agora a oração preparatória para todos os dias, suplicando a Deus a graça da intercessão deste grande santo, do Padre Pio. Olha lá, talvez em algum dia desta novena, por isso que você tem que se inscrever, você tem que estar ligado em tudo aquilo que será lançado, porque talvez em algum dia desta novena eu traga a relíquia do Padre Pio, uma relíquia de primeiro grau, para que ele reze junto conosco, para que ele interceda de maneira mais forte, pela sua intenção e a graça que você coloca aqui agora nos comentários. Por isso, vamos rezar juntos nesta novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Aqui estou batendo, buscando e pedindo a graça. E aqui você silencia e coloca a graça nas mãos do Padre Pio, que você está pedindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça. E aqui você mentaliza de novo a graça que você está pedindo nesta novena, pela intercessão do Padre Pio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Apoiando na infalibilidade de vossas palavras, eu peço a graça. E aqui, novamente, coloque aqui nos comentários a graça que você está pedindo nesta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, aqui é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salva. E a vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E rezemos a oração final diária. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Pio, presbítero, a graça singular de tomar parte na crucificação do vosso Filho, e que por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos por sua intercessão, que associados continuamente aos sofrimentos de Cristo, sejamos com alegria conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós temos uma frase hoje muito interessante do Padre Pio, do livro de novenas. Veja só. Acostuma-te com os padecimentos que Jesus mandar. O Senhor, que sofre com a tua aflição, virá para consolar-te, infundindo muitas graças em tua alma. O Padre Pio, ele sofreu muito. E nós sabemos que na nossa vida, nós passamos também por situações muito complicadas, muito difíceis, que traz ao nosso coração muito sofrimento. Eu convido você hoje a pedir a especial intercessão do Padre Pio no sofrimento que você vem enfrentando, na dificuldade que você está enfrentando hoje na sua casa, na sua família. Talvez você esteja passando por uma enfermidade. Talvez você tenha sido diagnosticado com uma enfermidade muito difícil e está ainda tentando digerir essa informação que o médico lhe passou. Eu digo a você, muitos foram à presença do Padre Pio pedindo graça, pedindo curas e milagres extraordinários. Eu vou trazer para você histórias impressionantes, mas hoje, em especial, eu já digo a você, chame pessoas. Convide pessoas a rezarmos juntos com o Padre Pio. Padre Pio gostava de estar em meio aos seus filhos espirituais. Padre Pio pedia que enviássemos o nosso anjo da guarda a ele. São histórias extraordinárias. É uma intercessão impressionante a intercessão deste homem. Ele sabia trazer ao perdão os corações com a sua vida de oração, com a sua vida de penitência, mas sobretudo no confessionário. Ele era um homem extraordinário. Antes disso, antes de contarmos mais da história dele, algo muito importante. Ele nasceu na cidade de Pietreusina, por isso que ele é chamado Padre Pio de Pietreusina. Porque ele nasceu nesta cidade, na Itália, no dia 25 de maio. 25 de maio ele nasceu e fez com que a sua vida fosse um instrumento de Deus. Nós precisamos pedir essa graça também ao Padre Pio. Que a nossa vida, para os outros, seja um instrumento de Deus. E sendo um instrumento de Deus na vida das pessoas, com certeza, Deus nos auxiliará nas nossas dificuldades. Este foi o primeiro dia da novena ao Padre Pio. Amanhã rezaremos o segundo, depois o terceiro, com histórias e milagres impressionantes do Padre Pio. Eu já falei isso a você e peço novamente, convide mais pessoas a rezar conosco, esta poderosa novena ao glorioso Padre Pio. Pedindo a ele as graças, as bênçãos, os milagres, as curas, as libertações, tudo o que nós pedirmos, pela intercessão do Padre Pio, tenho certeza que chega ao altar do céu. Chega ao altar do Senhor, porque ele é um grande intercessor nosso, que já está no céu. Ele intercede por nós, para as nossas graças, para aquilo que precisamos alcançar, para a nossa conversão. Amanhã rezaremos o segundo dia. Deus abençoe você.